Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. O Ministério Público Estadual obteve na Justiça uma decisão favorável numa ação movida contra a Prefeitura de Itatiaia. O Tribunal de Justiça do Estado considerou inconstitucional a contratação de pessoal sem a realização de concurso público em casos em que os cargos não sejam de natureza temporária. O município havia contratado servidores para trabalharem em campanhas de vacinação e de saúde pública. Mas a desembargadora relatora do processo considerou que as campanhas da área de saúde, mesmo que sazonais, são previsíveis, não havendo justificativa para a contratação temporária. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, colocou o sul do estado e a Costa Verde em alerta laranja de perigo para a onda de calor. Amanhã há risco de subida das temperaturas entre 3 e 5 graus. O alerta abrange as cidades de Angra do Seis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Levigas Pariã, Paraíba do Sul, Parati, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Coatiz, Resende, Rio das Flores, Três Rios, Valença, Vassouras e Volta Redonda. Isso porque uma massa de ar seco que está atuando sobre todo o país vai trazer calor e reduzir ainda mais a umidade relativa do ar. Amanhã o dia fica seco, amanhece com o nevoeiro, mas as temperaturas sobem ao longo do dia. Em Piraí, variação dos 13 aos 32 graus. Em Três Rios, máxima de 28 e mínima de 15 graus. Em Porciúncula, oscilação dos 14 aos 26 graus. Por hoje é só, eu fico por aqui, bom descanso, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.